Fala galera, eu sou o Brunauts, nesse vídeo de PKXD, vamos falar sobre a armadura rosa do astronauta. Será que ela vem também por código? Será que ela vem aí? Pra galera, pra geral também, a gente tá com a laranja atualmente. Mas primeiro, deixa teu like no vídeo, se inscreva no canal se não for inscrito, ativa o sininho e vamo nessa maluco! Uma pausa bem rápida pra pedir pra você se inscrever no meu canal secundário, o Brunauts, seu nome Mega. Lá vamos fazer lives de PKXD, Stamblogais e Roblox, se inscreve aí! E aí galera, a armadura rosa vai chegar também por código, sim ou não? Eu vou te responder, mas primeiro, muito obrigado aí pelas mensagens que a galera tá mandando no comentário do vídeo, Onde a gente soltou aí, com exclusividade pra vocês, a parte 2 do código da armadura do astronauta E estamos em busca da parte 3 Então, muita gente tá perguntando se eu sei alguma informação de quando chega Olha, eu vou fazer, como sempre, eu falo pra vocês aqui Preciso coletar informações, preciso pegar de uma ponta dali e uma ponta daqui Então, se você ainda não é inscrito no canal, você tá perdendo tempo E você que já é inscrito, você é um menino ou uma menina muito inteligente Porque aqui você tem informação em primeira mão Como eu falei pra galera, a gente soltou o código pela madrugada E a galera aí, que já tava antenada, pegou Bom, então, pra não dar umas teorias falsas ou teorias mirabolantes Eu preciso realmente prestar atenção aos detalhes Pra depois chegar numa conclusão de quando realmente poderá chegar aí o código da armadura, tá certo? A gente pode não acertar 100%, mas tem uma prévia Algumas pessoas disseram que iam demorar horrores pra chegar E aí, ó, uma semaninha, chegou Menos de 7 dias, na verdade Um código novo, soltaram aí por volta de uma hora da manhã E eu trouxe aí pra vocês Bom, agora vamos lá A pergunta que não quer calar Olha, e não perde tempo, hein Não tá inscrito? Se inscreve no canal Ativa todos os sinos pra não perder as novidades Galera, a armadura rosa vai chegar também por código Sim ou não A Space Armor Pink Que é, ó, quem não conhece A diferença que tem Dessa daí que está atualmente É isso aqui, galera, ó Ela tem... Vou mostrar pra vocês aqui um detalhe Quem não viu, né? Pode dar uma sacada Pronto, aqui A rosa é essa O que vai mudar é a cor aí do capacete aqui, o visor A gente tem também, deixa eu ver A luva, que ela vai mudar também Ela vai mudar pra um tom assim mais Moxio, tá entendendo? Você também vai ter aí a calça e o peito E as botas diferentes, ó Pronto, então tá aqui, ó Eu acho que o efeito também mudou um pouquinho, né? Da mochila Eu acho que a outra mochila Ela tem um efeito alaranjado, né, galera? Aparentemente sim Deixa eu só dar uma olhada aqui Pra não falar besteirinha É isso mesmo, ó Esse é de fogo E o outro é uma labareda diferente E as pegadas também mudam, ó As pegadas dela Ela sai rosa Enquanto que a outra sai laranja Vamos colocar a mochila da rosa E vamos responder de uma vez por todas Se essa armadura também vai vir por código E por que o PK-XE está dando essas armaduras de graça Bom, primeiro Estão dando de graça Porque o evento Gravidade Zero Está chegando no meio de junho Então essa armadura aqui Ela é uma armadura de baixa gravidade, ó Vocês estão vendo? Ela é uma armadura de baixa gravidade E pra representar o Gravidade Zero Eles estão doando essa armadura aqui pra vocês De graça É a primeira vez que estão dando uma armadura grátis no jogo Estão falando que deram armaduras de graça A do Ademir e a do Ninda Mas tem um detalhe Eles deram de graça para os primeiros Não é pra todo mundo Pra geral Em momento algum Pelo menos se eu estiver errado Me corrijam Mas pelo que eu lembre A do Ademir e do Ninda Que foi dada de graça Foram através das redes sociais Ou Instagram Mas eles não deram assim Com o código pra geral Duvido Foi lá quando lançaram aquelas armaduras O Ademir soltava Lá no Instagram dele Tipo 10 armaduras Amigo No universo De mais de 300, 400 mil jogadores Pra 10 é muito pouco Então agora Eles estão dando totalmente de graça Então Essa aí Realmente é grátis Pra geral Essa armadura aqui Rosa Ela infelizmente Não vai vir Pra vocês Por código Até o momento Não vai vir por código Pode ser que eles mudem de ideia Eles ultimamente mudam muito de ideia Aqui dentro do PK-XD Vocês viram que os pets Que iam chegar Com determinado nome Nos spoilers Quando chega no jogo Vem com um nome diferente Então O sucesso dessa armadura Ó Essa armadura Ela tava esquecida Vou ser bem franco com vocês Ela tava esquecida Mas dividendo sucesso Espetacular Mano Pode até ser Que ela chegue Por código Mas eu não tô garantindo pra você Eu tô dizendo Que a informação que eu tenho Que até agora Ela não vai vir Eles já falaram Ela não vem Só vai ser A armadura Laranja Tá bom Mas mudanças Podem ocorrer Galera Então é o seguinte Bora ficar ligado Aí no canal Eu vou coletar informações Se liga no canal Deixa todas as notificações Aí ativadas Vou coletar informação Se eu tenho uma ideia De quando essa armadura Pode vir A parte 3 Do código da armadura Do astronauta Space Armor Então Eu só peço Que você realmente Se inscreva Meu amigo Bora bugar o sistema Aqui ó Vamos expandir aí O canal Eu quero que o canal Chegue lá na China Mano Chegue na Na Turquia Chegue no Emirados Árabes Bora bombar Bora hypar aqui A galera aqui Do canal Brunotis Mega Você diz Eu faço parte Lá do canal Do Brunotis Mano Eu acompanho ele Vamos abalar Vamos bugar As estruturas aí Vamos andar pra geral Que a gente é top Aqui mano No PKXD Tá bom Então o PKXD Pra quem não sabe Ele é um jogo nacional Imagina aí A gente aí No topo das paradas Bugando o sistema Aí o mundo Focado aqui na gente Bora ligar Então deixa teu deidão No like aí Tô trabalhando pra vocês Parte 3 Aguardo informações Um grande abraço Galera Até a próxima E tchau 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 Obrigado.